Música Amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Tamo aqui na saída 125 americana Rodovia Anhanguera, sentido Campinas Como vocês estão sabendo ainda, tô carregado pro Mato Grosso Mas só vou sair no ano que vem Então tamo indo pra filial, né? Vamos abastecer o cargueiro, encostar o cargueirão lá E domingão a gente dá procedimento na viagem Valeu, valeu, valeu A CIDADE NO BRASIL Nove horas e quarenta e cinco minutos, nove e quarenta e cinco, a temperatura é trinta e um graus, pessoal. Tá quente esse final de ano, hein? Tá quente pra caramba essa última semana do ano de dois mil e vinte e um. Nova Odessa, dez quilômetros, Maré, quinze, Campinas, trinta e um quilômetros. Hoje, pessoal, não vou pegar bandeirantes. Hoje eu vou até o finalzinho lá da Ianguera pra pegar a rodovia SP300. Hoje não vamos passar pela Dalberto Panzan pra acessar bandeirantes. Hoje a gente vai direto pela rodovia Ianguera. Vou gravar ali pra vocês. Nunca gravei ali. Então vou gravar ali agora pra vocês. Hoje. Hoje. Saída 120A, Santa Barba do Oeste, Piracicaba a um quilômetro. 120B, bairro Praia Azul e Retorno a um quilômetro e meio. Não consegui ver a terceira placa porque eu enrolei pra falar. Deu uma enroscada na língua, então não deu pra falar a terceira placa, gente. Mas nós falamos, ela tá ali na frente. Novamente, ó. Tem as três ali igualzinho. Idêntica. Saída 120C, Nova Odessa. Retorno ao quilômetro e 200 metros. Saída 120C, Nova Odessa. Pedágio a dois quilômetros. 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 Portolândia 13 quilômetros Campinas 26, São Paulo 119 quilômetros Campinas 26, São Paulo 11 quilômetros Campinas 27, São Paulo 11 quilômetros Campinas 27, São Paulo 11 quilômetros Saída 116, Sumaré Centro Retorno Bairro Nova Veneza, Parque Florei Parque Florei Rodovia Dom Pedro, Campinas segue em frente Parque Florei Jardim Tau Porto Dom Pedro 12 quilômetros, Campinas 24, São Paulo 126 quilômetros Chegando em Campinas, meu povo, Campinas É, chegando em Campinas Anhanguera Bandeirantes, faixa 1 e 2 M106 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 M116 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 M118 M118 M128 M128 Vamos lá. Vamos lá. Saída 104, Dom Pedro Mojimirim em retorno. Saída 104, Dom Pedro Mojimirim. Como eu falei para vocês, pessoal, hoje eu não vou pela Bandeirantes, hoje eu vou pela Anhanguera direto. Vamos lá. 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 Pertolândia. Montemor. O último nome eu enrolei e não deu para falar, mas não tem problema não. Vamos lá. Montemor e Capivari. Ortolândia, Montemor e Capivari, meu puto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valinhos, 18 quilômetros, Jundiaí 40, São Paulo, 96 quilômetros. Vamos lá. Rodovia dos Bandeirantes. Ó, gastando, né? Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes, nada. Rodovia Anhanguera. Tá gastando e tá errando. Campinas SP73, Jundiaí, 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 Jundiaí. Pessoal, de vez em quando a gente dá uma errada aí nas palavras, nas letras, fala nome errado aí, mas depois a gente corrige, viu? Depois a gente corrige. Tchau. 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 Anhanguera, lá no entroncamento da SP300 em Jundiaí bora lá, vem comigo segue o próximo vídeo aí